Olha, Clube Aurora Jacobinense, casa cheia para curtir, Valves Mares e Lailza Lima. É a doitada de Réveillon, a galera dança e se diverte nesse novo início de um novo ano, de mais um período de 12 meses para fazer tudo diferente. Aqui conosco o nosso caro Valves Mares, que é uma das grandes atrações. Fala sobre a chegada desse maiz esse ano e essa noite de festa para o povo aqui de Jacobina. Augusto, eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus. Eu acho que a palavra mais correta é gratidão. Gratidão por o carinho que as pessoas, os meus conterrâneos têm comigo. A prova está aqui, né? Eu sou daqui da terra, mas está assim. É pedir a Deus que tudo desse daqui para frente, pode tocar o barco. É porque eu espero isso, que dê tudo certo, que esse ano seja de paz para todos. E agradecer e gratidão a todos. Você tem um repertório das antigas, sempre coloca coisas novas, mas o essencial é estar tocando essas músicas da velha guarda, que embalam as noites, as noitadas de Seresto. Você é um dos artistas mais requisitados da noite, fazendo mais essa apresentação. É com o que eu me identifico, né, Augusto? Eu me identifico com a Seresto. Desde quando eu comecei a minha carreira, fui como um seresteiro. Então, hoje eu continuo mantendo esse patamar de seresteiro. Mas a gente faz coisas diferentes também. A gente faz umas coisinhas diferentes. Mas o meu seguro mesmo é a Seresto. O meu forte é a Seresto. Qual a mensagem você deixa para os seus fãs? Sabemos que você tem um público que curte o seu trabalho, não só aqui na cidade de Jacobina, mas em todo o Brasil, né? Jacobinenses que moram fora, que acompanham você também pelas redes sociais. Qual a mensagem do Val para esse seu público aí? É que desilumina o coração de todos e que nós tenhamos um ano de paz, de muita luz na vida de cada um da gente. Que passamos por uma situação ruim há um ano e pouco atrás aí. E conseguimos chegar aqui hoje em pé com saúde. Não tivemos problema na família. Até hoje nós estamos numa boa. E eu quero que Deus ajude que continue assim pra gente. Tá tudo numa paz e tá tudo bem. A Ilza Lima, uma das grandes vozes da música baiana jacobinense brasileira, animando esta grande festa, Réveillon, do Clube Aurora jacobinense. Oh, boa noite, meu povo. Augusto, gente, muita alegria estar aqui, essa festa linda, esse povo maravilhoso, que 2023 venha cheio de alegria, venha cheio de paz. E vamos curtir o Val agora que vai chegar, né? É um prazer, Augusto. É muito bom cantar pra minha cidade que eu amo. Bom demais. A gente sabe que você tem um público que lhe acompanha nas noites de Jacobina e toda a região. Um repertório bastante selecionado, que toca o coração das pessoas. Fala um pouco sobre esse feeling, sobre essa afinação que encanta a todos. E quando as pessoas é tocado pelo álcool e pela música no coração, se sente à vontade, que nesse clima massa aqui em Jacobina. Então, né? O povo adotou essa coisa de lá ir os artistas da sofrência, lá ir os artistas que fazem o povo tomar uma. Oh, gente! A pessoa canta aquilo que dói, aí não tem como não tomar uma, né? Mas é muita alegria ser vista com muito dengo pelo povo. E a prova é isso, é o povo vir e curtir, dançar e estar alegre comigo. E eu sou alegre com todo mundo. Que a gente venha muito mais perto nesse ano todo. Para finalizar, qual o contato para shows e qual a mensagem que você deixa aí para as pessoas que curtem o seu trabalho? Ah, chama a Loura para o seu aniversário, para o seu casamento, para a sua brincadeira na sua casa. O contato é 749-813-5386. E a mensagem é ame muito, beije muito, seja feliz hoje, porque amanhã pertence a Deus. Evandro de Oliveira, sem som de qualidade, não tem festa boa. E aqui você tirando super som para essa dupla massa aqui, para esses dois grupos, Laílza e Valveres Mares. Pois é, Augusto. Para nós, Evandro, a sonorização é uma satisfação poder estar mais uma vez aqui na Aurora fazendo esse evento com o Paloca. A gente que sempre está aqui presente e há uma preocupação com a qualidade da sonorização e sempre nos nossos serviços. A gente sempre tem pautado isso, oferecer qualidade aos nossos clientes. E Paloca, que já é uma figura do nosso convívio e a gente tem esse prazer de estarmos juntos. Ficamos na expectativa de um ano de bastante prosperidade em todos os segmentos, inclusive da cultura. Qual o seu contato para eventos, para contratar a Evandro Sonorização e qual a sua expectativa para o 2023? É isso, nós formamos um grupo de empresas, Evandro Sonorização, Plataforma Comunicação e Turbio Outdoor. Nosso contato é o 749-8818-0595. Esse vai falar comigo. Mas para a gente, visando o 2023, sempre com a melhor expectativa, seja um ano realmente de prosperidade, que as iniciativas culturais venham a acontecer, não só em nosso estado, em todo o Brasil, mas para nós aqui em Jacobina e na nossa região, esperamos tudo de melhor. A gente, visando o Brasil, sempre com a melhor expectativa, Música Música Música